Bem-vinda e bem-vindo a sua primeira aula de canto aqui na Academia do Rock. Eu sou a Prof. Jess e eu vim aqui te ajudar nesses primeiros passos rumo ao palco. Bom, você já deve ter escutado por aí que para cantar você precisa ter dom, ter talento e etc. Não, você não precisa ter dom. O que acontece é que você precisa de uma base, você precisa de uma sustentação que te dê conforto na hora de cantar. E isso a gente chama de técnica vocal. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a gente, durante essas aulas, a gente vai entrar em contato com esses conceitos básicos do canto. Agora, porém, eu não quero que você se prenda a isso. E eu quero que você pense primeiro em uma música. Isso, você vai pensar em uma música que você gosta de cantar, no chuveiro, ir em casa e etc. Pensou? Ok. Guarda essa música no seu coração e agora a gente vai passar para uma outra parte da aula, tá? Certo. Se alguém perguntar para você ou dizer para você assim, respira fundo, o que você faz com o seu corpo? Geralmente, quando as pessoas pedem para a gente respirar fundo, a gente faz um... Certo? Pois é. É isso que a gente vai dar uma olhadinha hoje. Quando a gente respira fundo, a nossa tendência é mexer muito o ombro para cima. Só que eu estou tensionando muito essa parte e a gente não precisa disso no canto. O que eu quero que você faça é prestar atenção nessa sua inspiração profunda e levar toda a sua atenção ali na sua barriga, no seu abdômen. Quando você inspirar, eu quero que você sinta que a sua barriga vai para frente. Pois é. Eu quero que você monte uma pochete aí na sua barriga, certo? Ela vai ficar barrigudinha. Ela vai para frente. Você vai inspirar e soltar. É só isso que você vai fazer agora. Você vai inspirar e soltar. Certo? Para deixar mais complicado um pouquinho, eu vou pedir para você adicionar uma pausa no meio da sua inspiração e da sua expiração. Então, vai ser assim. Pausou. Soltou. Ok? Então, mais uma vez. Ótimo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer essa inspiração e essa pausa e essa expiração em seis segundos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Segura. E solta. Você vai fazer isso aí em casa em seis segundos, em oito segundos e em dez segundos. Quando você sentir que já está conseguindo fazer muito bem essa respiração, a gente vai complicar mais um pouquinho e vai colocar na expiração o som de SH. De... vou fazer para você entender. Então, vai ser em seis segundos, segura em seis segundos e solta. SH. Ok? Entendeu? Certo. Junto com o material, você vai ver que tem outras opções de soltar esse ar. O que é isso que a gente está fazendo? Bom, a gente está simulando uma hora que você está cantando. Então, na hora que você está cantando, você está soltando o ar e a gente precisa ter o controle desse fluxo de ar na hora que a gente está ali no palco. Por que que isso é tão importante? Porque a respiração é um dos conceitos básicos, é uma das sustentações que a gente precisa ter na hora de cantar. Ok? Ok. Beleza. Agora que você está entendendo um pouco mais a sua respiração e que você está criando esse hábito de prestar atenção na sua respiração, a gente vai passar para uma outra parte do canto que a gente vai mexer agora um pouquinho mais com a tua voz. Então, eu estou respirando bem, eu já estou prestando atenção na minha respiração, como que eu estou soltando esse ar. Agora eu quero que você ache um som que a gente sempre faz, só que a gente nem presta atenção, que é o som do M, que é o certo? É um som poderoso, poderoso, ele vibra bastante. Então, procura o teu M aí, pode até brincar com esse M, você pode ficar fazendo tipo mastigar esse M, deixa essa voz sair. Certo? Achou o seu M, agora a gente vai adicionar notas. A gente chama de vocalizes, que é uma sequência de notas que a gente usa para começar a trabalhar a sua extensão, para acordar a sua musculatura e etc. Ok? Então, você está lá no M, numa região confortável, e agora a gente vai pegar o vocalize que a gente tem disponível para fazer junto. Então, a gente vai fazer essa sequência. bem levinho, sem tensão e etc. Mais uma vez. Como é que eu sei que eu estou fazendo esse som corretamente? Você vai sentir que está vibrando aqui na frente, que vai fazer cócegas nessa região. No vocalize, a gente vai começar a subir as notas, a deixar um pouquinho mais agudo. Então, a gente estava aqui e a gente subiu. E etc. Isso vai ajudar a você a entrar em contato com a sua voz e ela vai ficar até mais gostosa quando você for cantar. Então, a gente tem aí toda uma extensão de notas para trabalhar e é isso que você vai fazer. Só com um M. Sim, só com um M. Parece muito fácil, mas não banalize os exercícios fáceis de canto. Eles são muito importantes. A gente precisa dar passos de formiguinha para você começar a criar o hábito de cantar no seu dia a dia. Fazendo isso, respirando, prestando atenção na sua respiração e já fazendo esses vocalizes no seu dia a dia 5, 10, 15 minutos você vai ver como você vai criar uma intimidade maior com a sua voz. Ok. Lembra que eu falei lá no começo para você pensar em uma música? Certo. Você vai pegar essa música e vai cantar depois de ter feito essas duas partes da aula. Você vai respirar, você vai fazer o M e vai cantar essa música. Se você não sabe que música você vai cantar, dê um branco, eu te dou uma dica depois. Mas tenta e teste e perceba como a sua voz fica depois que você aquece, que você respira e presta maior atenção nela. Bom, por isso, por hoje, é só isso e eu espero que você consiga cantar um pouquinho mais no seu dia a dia. Porque os passos parecem curtos, mas a hora que você vê se já está chegando no palco e a gente vai estar cantando juntos, ok? Por hoje é só. Valeu! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti